O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte está desenvolvendo um projeto para que a sociedade conheça a entidade. E por isso iniciou uma série de visitas às cidades do Estado. A visita hoje foi ao Campus Mossoró do IFRN. De acordo com o presidente do CRT, a intenção é que a população conheça a atuação do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte. A partir da divisão de responsabilidades e atribuições. Deveremos estar bem próximo do profissional, que é a linha maior do nosso conselho. Estamos aqui, estamos no mercado para dar qualidade ao profissional, através de resoluções. Como também com o sistema de fiscalizações, que esse profissional venha efetivamente fazer um bom trabalho para a sociedade. O Conselho Regional dos Técnicos do Rio Grande do Norte prepara uma seleção pública para a instalação do conselho aqui em Mossoró. A previsão é que a seleção seja lançada em outubro ou novembro e a instalação do escritório aqui na cidade a partir de 2022. Nesta terça, o conselho também realiza o atendimento para técnicos de Mossoró e região. Para o presidente, a divulgação do trabalho do CRT é fundamental para o melhor desenvolvimento das atividades dos técnicos. A gente sabe que em Panguassu tem técnico, em Caicó tem técnico, em Corras Novas. E estamos chegando mais perto desse profissional. Porque, na realidade, são categorias que agem mecanicamente. Muitas vezes eles fazem uma confusão em termos de atribuição. O técnico mecânico é diferente do técnico eletromecânico, é diferente do técnico informático, é diferente do técnico de edificações. Então, eles fazem uma mistura muito grande com isso e o conselho tem que estar lá para fazer a pacificação, digamos assim. O IFRN é o maior centro de formação para técnicos industriais do Estado. São seis cursos ofertados no campus Mossoró. O presidente foi recebido pelo diretor do campus, que citou a importância do diálogo entre as instituições. O Instituto Federal está espalhado estrategicamente em vários locais do Rio Grande do Norte. Aqui próximo também nós temos o campus de Panguassu, o campus Apudi, que são também formadores de técnicos. Então, é importante que o conselho esteja sempre próximo a essas instituições.